O que era para ser um dia normal se tornou um pesadelo. Depois que meus amigos foram embora, eu sentia que tinha mais alguém em casa comigo. Quando de repente... Não! O que você está fazendo aqui? Não! Depois de me esconder no carro e várias tentativas falhas de tentar machucá-lo, eu finalmente consegui ligar a energia da minha casa e fugir pelo portão. Porém, o palhaço ainda está lá em casa, preso. E eu, eu cansei de fugir. O que eu faço agora, pelo amor de Deus? Por que isso está acontecendo comigo de novo? Não é possível! O que esse cara quer comigo? Droga! Eu precisava do meu celular, velho! Droga! Para onde eu vou? Nossa, João Caetano, pensa! Vai, droga de elevador! Vai logo, porcaria! Meu Deus do céu, o que eu faço agora? Jamão! Jamão! João Caetano, preciso da ajuda de vocês! Rápido! O que houve? Gente! Paulinho! As luzes piscando lá em casa! Não era problema da casa! Como assim, João? Era um palhaço! Eu estou falando sério, velho! Não! Na boa! Gente! Na boa! São 11... Não! São meia noite e você está falando que apareceu o palhaço lá na tua casa agora! Eu estou falando sério, Paulinho! Confia em mim, velho! Eu estou desesperado! Você não está vendo? E o Aquaman estava lá também, não? Eu não estou brincando, gente! É verdade! Ele só esperou vocês irem embora! Entendeu? A hora que vocês foram embora, ele me atacou! E ele está preso lá em casa até agora! Eu estou falando sério que era o palhaço lá! Eu estou falando sério mesmo, velho! Eu te juro por tudo! Ele está nervoso! Então vamos pegar o palhaço! Vocês viram lá? Liga para a polícia, não sei! Vamos fazer alguma coisa e vamos pegar o palhaço! Gente! Eu estou falando sério! Ele tentou me matar! Mas eu consegui empurrar ele! Fugir! A gente está em três! A gente consegue pegar o palhaço! Exato, João! Para que esse desespero todo? Por que a gente não vai lá? Não! Ele tem pavor de palhaço! Mas a gente vai lá e... Sei lá! Captura ele, João! Não! É um palhaço contra três! Ele vira um palhacinho! Não precisa ter medo! Gente! Isso não é brincadeira! Eu sei! É um palhaço! Ele estava com uma faca! Entendeu? Mas você quer fazer o que? Ligar para a polícia ou ir lá? É! Você quer ligar para a polícia? Se a gente ligar para a polícia, você acha que eles vão acreditar em nós? Eles vão achar que é trote! É brincadeira! É o único que um policial ia acreditar que tem um palhaço assassino na casa do João Freitano! Então! É isso que eu estou falando! Olha! Vai ter que ser a gente resolver isso! Vamos então! Ele está preso lá em casa! É a nossa chance! João! E o medo, velho! Sei lá! Esse palhaço já que ele... Ele estava com alguma coisa? Ele estava com uma faca! Ah! Tá pronto! Aí agora qual é a sua solução? Nós somos três, velho! Ah! Pronto! Um toma uma facada, né? Show! Olha! Você deu a ideia de pegar o palhaço! Agora eu estou confiante em mim mesmo! Então a gente vai! Irmão! É que eu nunca tive medo de palhaço! Pegar palhaço é de boa! O problema com a faca! Tá! A gente vai! Então! Ah, mano! Pelo amor de Deus! Eu não posso terminar o que a gente estava fazendo antes? O que que? A gente estava jogando! Ah, sim! Mas tipo... Tá! Vamos logo, velho! Vamos logo, velho! Pelo amor de Deus! Vai, João Caetano! Vai, João Caetano! Joga, velho! Essas coisas só acontecem comigo, velho! Não é possível! João! Para de reclamar! Pensa pelo lado bom, velho! A sua família podia estar ali dentro! Relaxa, cara! A gente vai matar esse palhaço hoje! Não tem problema! Relaxa! Eu estou com vocês! Não, irmão! A gente não pode matar o palhaço! A gente vai fazer o que então? A gente tem que descobrir quem é! E nunca mais essa pessoa vem aqui! E fora! A gente tem que levar ele para a polícia! Não tem outra coisa para fazer! Irmão, relaxa! Esse é o preço da fama, cara! Você escolheu isso para a sua vida! Você vai ser perseguido! Não tem o que fazer! O importante é que a gente está com você! Obrigado, viu? Obrigado! Olha o que você está falando, cara! Não é assim as coisas! Ué! É o que então, João? Um anônimo ninguém persegue! Então o que você quer que eu faça? Que eu apague o meu canal? É isso que eu vou fazer então! Tá louco, João? Olha o que você está falando, cara! Meu Deus, para de falar besteira, cara! Vocês são dos meus amigos! Então para de falar bosta de mim! Tá bom! Tá bom! Isso não é hora de brigar também! Antes de a gente descer do carro, qual que é o plano? Tá! Vem comigo! A gente não pode espantar ele! Porque essa talvez seja a nossa única chance de conseguir pegar ele, entendeu? Tá, beleza! E qual o plano? Fala! O plano é o seguinte! A gente precisa de alguma coisa para se defender! Será que tem alguma coisa que a gente possa usar para... Espero que tenha um taco de beisebol! Vamos supor! Irmão! Chega aí! Por favor! Encosta! Vem! Entra! 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 Tô acreditando! Parece até mentira! Nego! Quem foi? Palhaço! Eu consegui prender ele! Mentira! Tá aqui dentro! É a nossa hora! Não! Dentro da casa! Mentira! Ele tá preso! Agora é hora de saber! Se é algum amigo! Se é algum cara! Exatamente! Onde vocês estavam, velho? A gente tava dando uma volta, pô! O dia que é hoje! Sabadão! Perfeito! Que bom! Tranca seu carro! Meu Deus! Coisa boa! A última vez que eu vi ele... Mas, João! É aquele palhaço lá de punta lá que os moleques me falaram... É o mesmo? Ele não te deixou em paz até hoje? Até hoje! E é engraçado que ele soma e volta... Eu acho que é algum da gente, velho! A gente ainda tá perdendo tempo! A gente tem que ver! Ó, faz atenção! A gente não pode entrar e tá com uma faca! Não, é verdade! Ele tá com uma faca? Ele tá com uma faca! E por que você não tá ligando pra porra da polícia ainda? E por que você tá gritando igual um bobo? É um palhaço, assassino! Pensa por isso! Se você ligar pra polícia, você acha que eles vão acreditar? Ou eles vão te zoar? Tem um palhaço na minha casa! É... É só falar que alguém invadiu a casa! Você não precisa falar que é um palhaço! Fica tranquilo! A gente tá aqui em 5... 6, na verdade! 5 e meio! Não tem ninguém em casa, graças a Deus! Não dá pra ver nada! O que é o plano? O plano é a gente capturar ele! Só que ele tá com uma faca! Então eu acho que... Eu tenho uma 12 no porta-mala! É a soft, mas ela serve! Então pega! Vai, vai, vai! Que bom que vocês apareciam! Mano, eu não tô entendendo nada! Irmão, eu não tô entendendo nada, mano! Tá, olha aqui! A gente vai... Entrar com os carros lá dentro! Eu acho a melhor coisa! Porque se a gente abrir esse portão... E a gente... Não! Faz o seguinte... Tá bom! É alguma coisa já! Não, pode ficar! Presta atenção! Está com a armada? Não, não, não! Obrigado! Então vamos fazer o seguinte... Eu vou entrar com o meu carro e vocês entram logo atrás. Mas você quer entrar com o seu também? Tanto faz! Você acha melhor? Eu preferi ir a pé! É melhor, né? Então trava o seu carro! Já tá! Já tá travado? Tá! Vamos entrar de carro! João, ouve! Você entra com o carro e a gente entra atrás do carro! Ele vai armado e eu vou filmar neles! Não vou fazer na escota! Porque automaticamente a hora que você entrar com o carro é capaz de ele já vir querer te pegar! É! Exatamente! Eu vou entrar de carro para caso ele tente fugir. Eu já tô no gatilho! Vamos lá! Vai, irmão! Vai com ele! Deixa eu passar isso! Irmão, é o mesmo de puta! É o mesmo! Cara, ele... Não esquece! Olha o que vocês arrumam para a cabeça! A menina lá! O Paulo tá pegando uma véia! Ela tem 40 anos! E o filho dela de 15! Saiu aí! Tem que aproveitar aí! Eu tava levando ele lá! Mano! E eu que tava em casa com uma menina e o João me aparece e fala que eu tava com um palhaço! Caraca! Olha esse pé! Duas meninas! É sério! Vai pra trás! Vai! Se for algum amigo nosso vai levar nossa pecada agora! 1, 3! Ok? Vai! 1, 2, 1... Vai, vai, vai! Você se posiciona, meu filho! Olha bem aqui no canto! Na coisa de gás! Olha na esquerda aí, vindo! Barulho de gás, vindo! Caraca! Caraca! Apera aí! Essa andazinha aqui na amanha, quietinho, sem nada! Já era! Qualquer coisa se pegasse! Calma, calma! Calma! O Vini tá fora! O Vini tá do lado de fora! Boa, Vini! Boa, boa! Olha que vale do céu, mano! Sim. Olha assim para trás também. Pode ser brincadeira, mas ele está realmente com uma faca. Você está com uma Airsoft, mas isso não vai te impedir. É só uma facada. Então vamos com cautela. Mas esse aqui é de gás. Ele não vai querer levar um tiro disso. Mas enfim, é uma faca, né, irmão? Você não para aí. E você com a lanterna? Vai com a lanterna, João. Fica olhando para trás alguma coisa. Ah, está ali o dinheiro. Parei. Oito aqui. Vou pegar a luz aqui. Calma. Tenta escutar alguma coisa. Caralho. Não conseguia, não é? Não, não, não. Não, não, não. Vai vir. Você está com uma arma, pô. Caralho. Caralho. Tenta achar uma coisa. Opa. Caralho. Caralho. Calma, calma, calma. 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 Vai, vai, vai. Olha para trás. Olha para trás. Não tem nada. Pega um rodo. Sei lá, James. Vamos ver. O que é? O que é isso? O que é isso? Olha para trás. Olha para trás. Eu não tenho nada. Não, não tem nada. Não tem nada. O que é isso? Não tem nada. Não tem nada. Não tem nada. John, você está falando sério? É sério. Eu estou falando sério. O que pode ter acontecido é ele ter pegado o controle do portão dentro do meu carro e ter ido embora. Tá, cadê sua mãe, Beatriz e todo mundo? Não tem ninguém aqui em casa. Tá só eu. Irmão, mas olha aqui. Você tem 100% de certeza que ele tá aqui dentro. Eu te juro por Deus, velho. Irmão... Tem uma porta aberta lá no fundo. Tem aquela maca da piscina, tem aquele porão lá embaixo. Vamos começar pela porta do fundo. Vamos começar. Aquela porta não tava aberta. Não tava. Fiqueiado. É, fica atenção com as costas também. Essa lateral tá acabando a bateria. Relaxa. Relaxa. Se ele realmente gosta de assustar a gente, você acha que ele vai fazer o quê? Mano, eu tô passando até mal já, velho. Vai lá. Vai lá. Vai lá. Vai lá. Vai por aí. Vem, pô. Fala no fundo. Como assim? Como assim? Quem tá aí? Pera aí, eu escutei o que é um barulho aqui antes, vem cá. Pera aí, eu escutei o que é um barulho aqui antes, vem cá. Vem com você. Pera aí, mira lá no fundo, lá perto das árvores lá. Parece que eu vi alguma coisa ali, velho. Essa lanterna vai com a bateria logo logo já. Tem que ficar sem lindoso aqui, fodeu. João, 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 vem cá. Vem cá. Vem cá. O que foi? Que escuta. Se ele estiver dentro da casa de máquina, rapaziada, a gente vai ter que fechar aquele portão. Exato, tem um portão ali. Se ele estiver ali dentro, a gente fecha. A gente não olhou aquele porão que tem dentro da sua casa, né? Vamos começar aqui por fora, depois a gente entra. Fechou. Opa. Opa. João, é uma olhada na caixa. Vai lá. Calma, calma, calma. Deixa eu ir pra você. Ah não, ela já é assim, né? João. Calma, calma. Vini, calma. Vini, calma. Espera, Vini, espera. Ilumina lá, Paulinho. João! Ele está com a faca, cuidado, Ele está com a faca! João, dentro da caixa, dentro da caixa, dentro da caixa. Vai João, rápido. Ai, minha perna, cara. Para. Ei, você acha que faca machuca? É, já era pra você, seu otário. Vai, tranca. Tranca, tranca, tranca. Por que você não vem aqui? Traga mal, ele tá com a faca, velho. Vai vir pra cima da gente. Vem, vem, vem. Você vai tomar? Vem, vem, duvido. Vai, põe a cara aí. Vamos ver essa maquiagem aí, se eu não arranco ela. Vai, vem, vem. Quem é você? Tira a sua máscara agora, você tá preso. Tira a máscara. E aí, foi? Foi, mais ou menos. Tá certo agora. Tá, e agora a gente faz o quê? Não sei. Agora tem que dar um jeito de arrancar essa faca dentro. Tem que ter um palhaço lá dentro. Arrancar essa faca dele e aí tirar a máscara. O negócio é o quê? É o único jeito. Se chamar o Jota, sei lá, o policial... Ele não tá aqui. Não tá? Ele vai estourar todos os canos da sua piscina. Para com isso, velho. Isso aí não é barato. Daqui ele não sai. Mas vamos descobrir quem é esse cara. Fui. Beleza, e agora? Vamos cantar. Agora a gente passa.